Um Shanti, morning morning of today, 11 of December, in Spanish. 11 de dezembro, morning of the morning, um Shanti Paptaka Manduka. Licência, doces e rjos, agora estás estudiando para ser os puros e impuros. Tienes que estudiar este estudo e também ensinar a los demás. 11 de dezembro, tendo que conhecimento existe ainda, tendo que conhecimento, existe ainda a oscuridade, a ignorância e a gente do mundo. Resposta, o conhecimento de Maia vai em qualquer lugar da destruição, da gente da luna. Tiene muitíssimo conhecimento sobre isso. Já ninguém tem conhecimento do mundo novo e do mundo velho. Todos estão na oscuridade da ignorância. Se é o terceiro ouro do conhecimento, todos estão ciegos. A vós outros está dando a hora o terceiro ouro do conhecimento. Vós outros, erros, todos os conhecedores, sabeis que só atendem pensamentos de destruição em seu cérebro, mientras que vós outros constantemente neis em vez de intelecto, pensamentos de estabelecimento. Um Shanti. O Padre explica através deste corpo. A este se chama o ser humano. Há um alma en este, e eu tenho e também me sinto em ele. Eu vengo e também me sinto em ele. Em primeiro lugar, isto deveria estar firme. A este se chama dada. Eros, deverias ter esta fé muito firme. Tens que reunir o conhecimento com esta fé. O Padre mesmo diz que ele entra no corpo deste, quando ele está no último de seus muitos nascimentos. Eros, se os há explicado que este é o conhecimento de um Gita mais elevado, lá a joia vai a todas as frituras. Shemat significa diretriz elevada. A diretriz mais elevada é a do único Deus e seguindo suas diretrizes elevadas cobertivas e leidadas. O Padre mesmo diz que, vengo, quando sabes estes impuros, seguindo as detrides corruptas, também tens que ser significado de cambiar de humanos e deidades. O Padre viene para cambiar aos seres humanos viciosos em deidades e vicios. As deidades da idade de ouro também são seres humanos que artienen virtudes divinas. Agora, na idade do viejo, todos têm raros ou malignos. O mundo inteiro está no mundo humano. Sin embargo, aqui tens intelectos divinos, mientras todos têm intelectos malignos. Aqui tens conhecimento e aí que vêm de que têm devoção. O conhecimento e a devoção estão separados entre si. Há muitos livros de devoção, mas só um livro de conhecimento. Só pode haver um livro de devoção do conhecimento. O outro, que estabelecer uma religião só tem um livro que chamamos de livro religioso. O primeiro livro religioso é o Gita. A primeira religião é a religião original e interna das legais, não é a religião hindu. A gente pensa que a religião hindu se estabeleceu através do Gita e que Krishna adiós o conhecimento do Gita. Quando não adiós, dirão, desde o tempo memorial, nas versões saltadas por Deus Shiva não se mencionam em nenhuma outra escritura. Agora entendais que através do conhecimento deste Gita, o Padre nos está ensinando, agora que os seres humanos se conviverem a ter edades. Aí se chama o antigo Raja Yoga do Bharat. Em este Gita se menciona, a luxúria é o maior inimigo. Já sido esse inimigo, ele que os há derrotado. O Padre os capacita para conquistar esse vício e desse modo conquistar o mundo e convertir nos homens do mundo. O Padre imitado se senta aqui e explica através deste Ele é o Padre de todas as almas mientras que é seu Padre limitado de todos os seres humanos. Su nome é Brajapita Brahma. Quando perguntas a alguém que o nome do Padre de Brahma se confundem. Seguramente Brahma, Vishnu e Shankar devem ter um padre. A Brahma, Vishnu e Shankar se mostram como deidas em uma região subtil. A Shiva se mostram por em cima de eles. Ele, sabe-se com as almas nós e o Chibala adotam o corpo mientras que ele permanece sempre com o meu Padre Supremo incorporado? O alma suprema, a alma, diz-se através do corpo Padre Supremo. Este é um aspecto tão fácil de entender. Aí ensinando-nos tudo de alfa e de beta. O que está ensinando? Quem dá ou dio é o conhecimento do Gita. A Krishna não se pode amar porque é o ser corporal. Krishna tem uma corona mientras que o Chibala não tem corona. Só o eu em relação ao conhecimento Baba é a simila e o ser viviente. Vos outros também sois seres vivientes. Conoce-se o princípio e o meio e o final de todas as árvores. Aunque não sois jardineiros, pode entender como se sientam as similhas e como enverrem aos árvores delas. A alma são vivientes mientras que isto é viviente. Se diz que as almas são vivientes. Sabe, as outras almas têm este conhecimento? Outras almas não podem entender este conhecimento. Por tanto, o Padre é a simila viviente de lágrima do mundo humano. Esta é a simila viviente. Todas as similhas não são vivientes. As similhas não vivientes não podem ter nenhum conhecimento. Esta é a simila viviente que tem todo o conhecimento do mundo inteiro. Têm todo o conhecimento da criação, do mantimento e da destruição do árvore inteiro. Como se meja depois do árvore novo é incógnito. O Padre vem de um mundo incógnito e também nos dá esse conhecimento de uma forma incógnita. Sabes que agora isto se está apontando o árvore inteiro. Em o presente todos são entros impuros. A chã quede mer como na primeira hoja do árvore. Krishna é a primeira hoja da idade do rúo. A lax minara é chamaria assim. Uma hoja nuvem é pequena e depois cresce. Há muito avanço desta simila viviente. outras hojas também me arrem perto do avanço e decresce gradualmente. Agora estás convertindo em deidades. A principal é que teremos que enverter todas as divinas. Teremos que llegar a ser como éder. Também estão suas imagens. se não existísse essas imagens como podrias manténs conhecimento em vez de intelecto. Estes quadros são muito úteis. Em o caminho da devoção se adoravam essas imagens mentes que no caminho do conhecimento mediante estes quadros recebís o conhecimento de como teneis que a ser como elas. Em o caminho da devoção nunca pensareis que teneis que a ser como elas. Seam construídos muitos os tempos em o caminho da devoção. Para quem se há construído a maioria dos tempos? Sem lugar a dúvida seria um prazo Xibaba. Luego despues dele seria um prazo de criação. Na primeira criação são máxima e naranhas. Despues de Xila são os mais adorados. Há as outras madras que dás conhecimento não se os adoram. Estás estudiando. Devido a que agora estás estudiando não se os adoram. Quando aí terminás de estudiar e não tenhás mais necessidade desta educação então se se os adorará. Agora estás convertido em deidades e o padre não vendrá na idade de oro para ensinhar-os. Aí não existe semelhante educação. Este estudo é para ser puros aos impuros. Sabes que aquele que usasse puros como elas se adora primeiro e depois se adorava aos outros nombres indefinidos. Depois ainda que la raiz incluso começais a adorar vós cinco elementos. Adorar o sentido não significa adorar cuerpos impuros. Tens o conocimento e o o intelecto que existiu atrás do lax me dará sobre o mundo inteiro? como e quando lograram sofrer nuestras deidades? Nadie sabe isto. Dizem cientos de mil de anos. Algo de cientos de mil de anos não poderia assentar se no ente de nadie. Já todo o había olvidado. Por tanto, dizem que ha continuado desde o memorial. Agora entendéis que muitos que pertenecen a religión das de 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 idades se han convertido a outras religiones. Mas que vivam em barato se chamam a si mismos índios porque una vez que se hicieron impuros não es parecía correto de a base de idades. Sin embargo, la gente não tiene nada deste conocimiento. Se dão títulos a si mismos incluso más elevados que los de esas de idades. Aunque ha dado a idos a idades puras e se reverenciam ante idades não se consideram impuros. Embarato especialmente se reverenciam tanto ante das comares. Não se reverenciam ante dos comares. Se inclinam ante das morreres mais que ante dos hombros, porque nesta época as madres se as dão primeiro o néctar do conocimento. O padre entra nesta. Também entendeste que este Brahmaputra é o grande rio de conhecimento. É o rio de conhecimento e também é um nome. O rio Brahmaputra é o rio mais largo e submere nos ao cien de Cácutá. O encuentro que é uma mel que se diz em mel é um encuentro tem lugar allí. De rio Brahmaputra e do cien Cácutá. Cácutá. Sin embargo não sabem que este é o encontro da alma suprema com todas as almas. Este rio de água se llama Brahmaputra devido a que Brahmaputra lhe se chama Dios. Creen que a rio Brahmaputra es puro. De hecho el ganchas não pode ser purificador. Aqui este encontro é de oceano e rio Brahmaputra. E o padre diz este através de quem se produce la evolución não es feminino. Estes são aspectos muito profundos que têm que entender. Depois aparecem. Mas adiante nós seres humanos criam escrituras com base nestas coisas. ao princípio tinham pergaminos escritos à mano e mais adelante se imprimiram grandes vidros. Não tinham versos sacrásticos. Este é um tema muito sencillo e fácil. José ensinou Raja Yoga através deste mundo se destruirá e não permanecerá nenhuma dessas escrituras. Essas escrituras se crerão de novo no caminho da devoção. A gente pensa que as escrituras são continuadas desde o princípio dos tempos. Isso se chama a oscuridade da ignorância. Hijos, dava hora está ensinando e medindo esta entrada na luz. En a edad de oro todos pertenecen ao caminho da família pura. En a edad de viejo pertenece ao caminho da família pura. Isto também se acuerda ao drama. Mais tarde também existe o caminho do aislamiento e se chama a religião de renunciação dos sanasi por se vão residir aos bosques. Essa renunciação é limitada. Eles também vivem neste mundo viejo. Agora vais a ir ao mundo novo. Há recebido ao padre o terceiro ouro do conhecimento. estes assinando todos os conhecedores. Não pode haver um conhecimento mais grande que este. Este é o conhecimento de maia medente qual se produce a destruição. Esta gente vai e já se proebas em aluna. Este não é nada novo para os outros. Todo isso é a pompa de maia. Resume muitíssimo e recorre em grandes distâncias para mostrar maravilhas. Mostrando grandes maravilhas creem na só tem pensamento destruição em seu cérebro. Simplesmente veem o que continua fazendo. Os que fazem tal coisa sabem que o mundo destruirá através de a lua. Continuam probando o todo, se dice, mientras os gatos estavam peleándose e o trecero se comeu a mantequilla. La estrada é muito corta, mas a obra é larga. Sus nomes se glorificam. A destruição está destinada a tener lugar a prever de Deus. Alguém se convierte em instrumento para isso. Os cristianos creem que o paraíso existiu, pero Deus não existiu nessa época. nem nos budistas, não obstante, os cristianos tiverem um melhor entendimento. La gente barata diz que a religião da idade existiu assim cento de mil de anos. São budos. O padre salva bien em barata e hace que os mais insensatos são os mais sensatos. Sin embargo, isso só ocorre quando o recordais. Bábal explica tudo muito facilmente. Recórdame e o entelegto se convertirá em recipiente orado e podreis viver este conhecimento muito bem. Só ao permanecer nesta trilhação de recuerdo se cortarão os pecados. Conosco o conhecimento aparece de o entelegto. Diz que o padre é muito recordioso e os disse métodos para elevá-los. Ele continua ensinando até o final. Acha o heria para oferecer o boga e regressar rapidamente. Ir ao paraíso e tener visión das reidades é inútil. Para entender isso necessita um entelegto profundo e refinado. E o padre disse a través deste garguagem recordem. Só o jo sou o purificador o padre. La expressão como contigo me sinto contigo se aplica este tempo. Como poderia tener lugar este olhar arriba? A chan? Adão siga os mais dulces amados durante tanto tempo perdidos e agora encontrados amor recordos e buenos dias da madre do padre da data. O padre espiritual disse namastê adão os erros espirituales e namastê é o padre espiritual. Isto é ser predado. O padre entra neste data e nos dá o conhecimento. Deogida para cambiar os seres humanos e de idade, é dizer, humanos viciosos e humanos e vicios. Por tanto, avançar constantemente con esta fe. Sint extremat e assim se levante e virtuosos. Convertir o intelecto em recipiente orado através da pregredação de recuerdo. Constantemente manter desconocimento em o intelecto. Para isto, sin dúvida debes escuchar e estudar o hambúrguer. Bendición que constantemente experimentar a mano de bendición del pátrio que está frente e desse modo convertar -se único destruidor de obstáculos. De ganas se diz que é um destruidor de obstáculos. Só os que querem todos os poderes se podem convertir em destruidor de obstáculos. Usa todos os poderes em o momento correto e os obstáculos não poderão permanecer. a vosotros simplemente permanecer de todos conocedores. Un alma toda conocedora nunca pode ser derrotada por maia. Quando tengáis a mano de bendición de la virtud de la vitória, la mano de ellos y su compañía os convierte un destruidor de obstáculos. Es folga, só los que en beben virtudes y después la don a los demás son por la personificación de las virtudes. Om Shanti.